A UTORIZA ALEXI GOMES ESTEFANO BOLO ROLANDO, ESTÁ VALENDO NO MARACANAM EGIDIO TENTA LEVAR PRO PÉ ESQUERDO VAI PARA LÍVEI DE FUNDO, ARRANCA O BONITO EGIDIO FEZ O LEVANTAMENTO EVANILSO, TIRA O GOLEIRO LÁ VEM COBRANÇA, LUCENO NANINHO LEVANTO OLHA O TOQUE DE CABEÇA, MURIAL NÃO DEFENDEU NA PRIMEIRA SALVO, ENTROU GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Madureira Sabe de quem? Igor Catatau é o nome da emoção A exemplo do meio de semana, o Fluminense começa tomando o gol Veja o levantamento de gão, vai subindo O goleiro tirou, bola voltou no Hudson, de cabeça Corta, rasgando o Edmario E aí o toque do Hudson, a bola ficou pro Yuri Bateu, bola desfiada, mas saindo pela linha de fundo em escanteio Tentou adiantar, Marcos Paulo devolveu pro Wellington Dominou, girou, pé direito, saiu fraquinho Segura firme o Douglas Tem na ponta esquerda passando o Egidio, mas ele vira o jogo do lado direito Igor Julião, tentou chute cruzado Marcos Paulo, boa bola pro Yuri, bateu pro gol Douglas, espalma, joga pro lado esquerdo, ela cai nos pés do Marlon Humberto, Luciano Naninho Aí domina o camisa 10, daí Naninho Experimentou e jogou sobre o gol Balança o corpo, tenta o drible Levou pro pé direito, dá pra chutar Pé direito, segura Douglas no cantinho direito Evanilson entrega pra Wellington Silva, olha a chance do empate Wellington caiu e o Gizmarca Penalti para o Fluminense Partiu Evanilson com fé no pé Gol do Fluminense Da Taça Rio Jogos, olha só a bobagem Marcos Paulo vai fazer o segundo Gol Do Fluminense O Wellington Linda bola Marcos Paulo, olha o terceiro aí pro cobertura Evanilson Gol Do Fluminense Autoriza Alex Gomes Stefano Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo no Maracanã Passamos de 22 minutos Vai pressionar E ganhou Marcos Paulo Marcos Paulo levou Tá na cara do goleiro Bateu Gol Do Fluminense Falta foi muito clara Na sequência faz o gol Mas houve um erro aí na origem nessa disputa Com essa falta claríssima Não apontada pela arbitragem Boa bola pro Egídio Vai no fundo Pacheco pedindo Douglas Espalma Tira Humberto dali Marcos Paulo Arrumando Boa bola Iago Felipe Espalma Douglas Ia na gaveta Meus amigos Fernando Pacheco Pacheco domina Olha o cruzamento Marcos Paulo Defendeu o goleiro Marcos Paulo Devolveu Igor Julião Tentou o cruzamento Chegou furando A bola sobrou pro Egídio Domino Miguel Vai costurando Linda devolução Pro Hudson Bateu Que golaço Gol Do Fluminense Sabe de quem Woodson É o nome da emoção Juiz termina no Maracanã 5 para o Fluminense 1 para o Madureira Júlia Guimarães Está ali à beira do gramado Pois não Júlia Música Sabe de quem é cobras